Aprenda neste vídeo como alterar a senha da sua tela de bloqueio. Esse tipo de senha que você está vendo aqui se chama senha padrão, mas você pode utilizar também colocando uma senha numérica, ou uma senha de letras e números, ou simplesmente alterando o desenho da senha padrão porque você quer trocar aquela senha que você utiliza atualmente. Para você fazer isso, você vai acessar as configurações do seu celular e vai procurar aqui a opção de tela de bloqueio ou bloqueio de tela. Você pode pesquisar aqui, clicando nessa lupinha e procurando a opção de tela de bloqueio, ou rolar para baixo até encontrar essa opção. Então, vou procurar aqui, está aqui, tela de bloqueio e OAD. Então, vou clicar sobre essa opção, eu posso mudar o tipo de bloqueio de tela ou simplesmente alterar a senha mantendo aquele bloqueio de tela padrão que eu já estou utilizando. Se eu clicar aqui em tipo de bloqueio de tela, eu preciso confirmar o acesso a essa configuração colocando a minha atual senha. Agora aqui eu posso optar por utilizar uma senha PIN, que é só uma senha de números, ou uma senha normal, que você pode colocar letras e números, a senha padrão, que é a que nós estamos utilizando, ou simplesmente deixar sem senha aqui, só para deslizar o dedo para cima, ou deixar sem senha nenhuma. Como esse celular tem a opção de desbloqueio por impressão digital, biometria e leitura facial, reconhecimento facial, essas duas opções aparecem aqui abaixo para mim também, para eu poder estar habilitando ou desabilitando. Então, para nós alterarmos a senha, eu vou clicar aqui em padrão, porque eu quero manter esse tipo de senha, e agora eu devo fazer o desenho da minha atual senha, que eu quero utilizar. Lembrando que eu preciso conectar pelo menos 4 pontos. E um detalhe importante, você não deve esquecer de forma nenhuma a senha da tela de bloqueio, porque senão, para você ter acesso ao seu celular de novo, você precisa restaurar ele, beleza? Você vai clicar em continuar, e vai fazer o desenho da senha de novo. Eu não vou fazer o desenho da senha, porque eu não quero alterar a minha senha. Mas assim que você concluir essa configuração, você vai clicar aqui embaixo em confirmar. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aí embaixo se você conseguiu trocar a sua senha, e se inscreva no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse vídeo, que um dia você já precisou, ou ainda vai precisar. Até o próximo vídeo e valeu!